Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou, um dia vai esbloquear A boca que me disse a Deus vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai esbloquear A boca que me disse a Deus